E aí Vocês, gente, eu quero deixar bem claro aqui Eu vou fazer um, eu tô fazendo esse vídeo aqui Pra deixar bem claro pra vocês o que tá acontecendo nas redes sociais aí Sobre que aconteceu as notícias aí dessa baleia azul É, eu não sei se é verdade, mas custa também a gente tentar ver o que tá acontecendo realmente Gente, dizem por aí que tem o Facebook da baleia azul E eles colocam um link pra pessoa entrar nesse grupo E a partir do momento que a pessoa entra no grupo Eles começam a saber da sua vida, começam a saber da sua família e tudo E se caso você não quiser fazer o que eles pedem Eles começam a falar que vai matar sua família, tudo isso aí, aquilo e aquilo outro E aí é por isso que as pessoas tão se matando, tão fazendo a tatuagem, fazendo coisa Então vou fazer pra vocês Fica bem esperto com esses links aí, baleia azul A gente, a polícia tá atrás, tá querendo descobrir quem é realmente as pessoas que tão fazendo esses links aí Entendeu? Pra ver realmente E também não sei se tão inventando muita coisa, tá vendo? Já tem no grupo no WhatsApp, essas coisas aí As pessoas tão sendo suicidas, se matando por causa desse grupo aí, baleia azul, entendeu? Então fique atento mães e pais Vamos ficar atento com os filhos aí pra ver onde os filhos tão se entendendo E criança, vocês que já tão dentro desse grupo aí Não tem nada que ver que vai matar sua família Porque ninguém sabe da nossa vida Às vezes jogam o verde, jogam isso, jogam aquilo Então é isso mesmo, beleza, pessoal? Fica atento aí mães e pais É por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês É o Bruto Batista ajudando a população, beleza? Obrigadão e até a próxima Obrigado 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 Obrigado.